E gente, tá funcionando, nós vamos comer fora, Vanessa! Caraca, o tamanho da sacola! A coisa que mais vende é o ferulho de páscoa. E olha quem chegou aqui, ó. Eu não queria falar, né, mas meu irmão conta tudo, né? Eu tava tendo uma vida tão feliz. Você acha que os brasileiros são as pessoas normais? Não. Excelente mesmo. Beleza. Salve, Família BR! Mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Então, por favor, já deixa aquele likezão maroto logo agora no começo do vídeo pra dar aquela fortalecida da nossa parceria. E quem acompanha a gente lá no Instagram, inclusive tô deixando aí embaixo, já sabe o que que é isso aqui, ó. Comprei pra colocar no meu carro, gente. Pensa numa mulher que ficou brava. Mas ela ficou brava só por dois minutinhos, que aí eu mostrei como a BMW ia ficar bonita, mostrei como foi barato. Mentir pra ela o preço, né? Se chegar tudo até amanhã, eu vou montar, vou colocar lá no carro, aí eu vou mostrar tudo pra vocês, passo os valores, tudo certinho. Mas por enquanto só chegou os dois pneus da frente. E precisa chegar os de trás, porque o de trás, ele é maior. Aqui dá pra você ver, a roda de trás é muito maior do que a roda da frente. Quando chegar ele, a gente vai lá e monta na loja que tem aqui do lado. Minha irmã tá vindo aí, a gente vai fazer uns negócios no carro dela também. Acho que ela vai trazer o namorado dela. Tá cheio de história pra contar, cheio de coisa pra fazer. Então, hoje o dia vai ser bem legal. E eu queria começar esse vídeo de hoje com uma frase motivadora pra vocês. Os seus problemas são do tamanho da importância que vocês dão pra ele. Porque eu tô vendo muita gente nos comentários falando Ai meu Deus, Deká, o mundo tá acabando. Deká comprou roda, vai faltar esse dinheiro pra comida. E não sei o quê. Gente, calma. Não é assim também. Relaxa, respira. Beleza? O fato de você ficar nervoso e preocupado não vai mudar nada. Na verdade vai. Sua saúde vai embora. Enquanto minha irmã não chega, eu vou mostrar pra vocês os pneus que estão lá atrás. Eu comprei um negócio animal, velho. Aí sim, hein, Deká. Eu fiquei falando pros caras lá no Instagram que o pneu era aro 20. Não é não, tá gente? É 19. Eu menti pros caras, só pros caras acharem que era maior. Minha vizinha tá muito feliz brincando lá. Ó, a marca do pneu que eu comprei é Toyo. Tá escondido aqui atrás, ó. Mas é Toyo. E dá uma olhada nisso. A banda lateral dele aqui, ó. É dois dedos de banda, mano. Tô com medo de pegar uma moeda no chão e furar o pneu. Ah não, aqui na Inglaterra é bem lisinho. Asfalto não vai ter problema nenhum, não. Mano, eu tô apaixonado por esses pneus aqui. Tô até com dó de colocar no carro. Queria deixar ele na minha sala, só pra eu ficar olhando o dia inteiro assim. E olha quem chegou aqui, ó. Oi! Não podia deixar de filmar isso. Tava morrendo de saudade. Ah é? Fique distante. Eu sei, você falou pra eu ficar 3 meses sem te ver. É, exatamente 3 meses. Você tava contando os dias? Lógico, você falou pra eu não vir aqui. Pra quem não conhece, esse é o Mike. Cara bonito. Alô, não tem picturesque, não tem paparazzi, por favor. E olha aí o que nós compramos pra ela, ó. Você vai ficar com o freio da Brembo atrás e o freio da Aker na frente. Falaram que é bom, vamos testar. Primeiro eu testo no freio delas. Se falhar e elas passarem reto na curva, tudo bem. Agora se for bom, eu compro pra mim depois. Tá engraçadinho, né? Você acha que eu vou testar essas marcas no meu carro? Não sou louco. Pra vocês que perguntam. Ah, eu gosto tanto da relação de vocês, irmãos. Essa é a nossa relação de verdade. Oh! Tão linda a minha coroinha. Conta pra eles tudo o que aconteceu. Faz tanto tempo que você não aparece aqui no canal. Qual empresa você tá trabalhando? Na NASA também. Pessoas me perguntam sobre isso, sabia? Tenho certeza. Algumas pessoas já vieram falar pra mim. Como a Bruna tá trabalhando na NASA na Inglaterra? Falei, trabalhando, ué. O DK tá mentindo. Não. O DK não ia mentir. Eu jamais mentiria. Pode falar. É que ela é uma gente secreta. Vira pra você ir pra falar, né? Vira pra mim como que eu viro aqui. Não sei. Você vira a câmera assim, ó. Deixa eu te mostrar como é que você vira pra falar. Assim, ó. Eu não queria falar, né? Mas meu irmão conta tudo, né? Olha, eu trabalho 10 horas, 4 dias na semana. Mas eles sempre liberam overtime, então eu faço. Às vezes eu faço um dia, às vezes eu faço dois. Trabalho 6 dias, 10 horas todos os dias. É puxado, é cansativo, mas eles estão pagando bem por causa do... Ah, não pode falar o nome, né? Por causa do coiso. Ai, essa câmera é muito pesada, tá doendo o meu braço. E é isso, eu tô trabalhando bastante, graças a Deus. Eles estenderam o meu contrato agora. Vamos ver se eles me efetivam mais pra frente, não sei. E a gente vai aí na luta, não é não? É, parece bom. Tá trabalhando bastante? Eu tô vendo que essa câmera tá chacoalhando. É muito vento, tá muito pesada. O que você quer, baby? É isso aí, aí eu vou trocar agora os freios da minha irmã. Um para a esquerda. Esse aqui. Obrigado. Esse é o namorado da minha irmã. Quando a minha irmã veio aqui pra Inglaterra, ela falou, nunca arranjaria um namorado em inglês. Eles não têm nada a ver comigo. Aí conheciam esse cara. Aí eu falei, agora você vai aprender inglês? Mentira, ele tá aprendendo português. Ele falou, obrigado. Oi, tudo bem? Disco novo da minha irmã. Consegui tirar as paradas aqui. E olha, tá com uma cara boa, não tá tão ruim aqui. Eu vou deixar meio soltinho. Ah, não? Não, é só. Meio soltinho. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O 80% do seu salário já é maior que o nosso, normal. E a gente tá ganhando 80% do nosso, não do seu. Se fosse 80% do seu, tá nem bom. Eu trabalho 10 horas todo dia pra ganhar esse dinheiro. Ó, ela ganha mais que eu, gente. Agora com certeza mais que eu que eu tô no 80%. E vem aqui em casa pra trocar o freio que não quer gastar. E não quer me pagar o almoço. Caramba, vocês são, pelo amor de Deus. Comenta aí embaixo, ó, Vanessa Mokirana. Vamos lá, vai pagar um KFC pra nós. Nós merece. Nós merecemos um KFC, certo? Nós merecemos 100%. E agora, hein? É dois contra um. Você está brincando com o meu rosto, baby. Eu brincando com o seu rosto, baby. Cada dia. Você põe, você me tratou como uma princesa. Você compra a minha comida. Aí, ó, tá falando que tem que ser tratado como uma princesa. Porque ele faz tudo pra ela. Vai, bora, bora, bora. E cá, minhas pernas aí? Eu vou deixar no... F*** ele f***. F*** ele f***. F*** ele f***. F*** ele f***. O cara quer ir na frente, né? Quer me apertar aqui atrás? Ele quer todo espaço. Esses inglês furgado. Olha isso aí. Tá bravo ainda. Family friendly, Thiago. Oi, filhos. Eu não lembro qual foi a última vez que eu andei num banco de trás de um carro. Faz anos. Que é grande. E ainda mais o seu carro, que a gente não sabe se o freio vai funcionar, né? Eu nunca vi dois seres humanos pra falar tanta m****, gente. Desculpa a palavra aí. Como pode? Minha irmã falando portunhol, mas devia estar falando espanhol. Ele tentando falar em inglês com ela, sai portunhês. Aí já viu, né? Eu não quero nem imaginar vocês dois namorando. Ai, meu Deus. O freio tá funcionando, né? O freio tá funcionando, né? Minha irmã dirigindo é um terror, gente. Puta merda. Eu tava olhando cachorro. Você falou que bonitinha. Aí você breca. De repente surge alguém olhando. Eu queria dizer uma coisa pra vocês. Se vocês estavam querendo comprar um Mini Cooper, pode comprar. Porque se esse aqui ainda tá funcionando, com a minha irmã dirigindo, velho. Juro pra vocês. Eu não filmei porque eu fiquei com muito medo de pegar a câmera porque eu tava tremendo. Mas a minha irmã, ela entrou aqui na avenida, ela conseguiu levar ali o RPM do carro, a rotação, até os 8 mil giros. Eu nem sabia que chegava. A maníacazinha do Mini. Tem a maníaca do parque. A Vanessa é a maníaca do Mini. Ei, baby. Isso é o seu wheel. E esse cara tá chamando a minha irmã por racha, ó. O cara quer mostrar que o Mini Cooper dele é mais forte. Tem uma fila de mais ou menos 5 mil pessoas só. E agora? Aqui. Aí, até que não é tanta gente. Aquele cara emperrou ali, mas fora isso. O pão vai morrer. Aí, 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 gente. Tá funcionando. Nós vamos comer fora, Vanessa. Mano, olha o preço das paradas, ó. Eu vou pegar esse Zinger Box Meal, que é um negócio gigantesco, por 6 conto, mano. E vem tudo. Vem Pepsi, vem batata, vem hambúrguer gigante. Momento que a gente tem que gravar. Olha, minha irmã tá pagando. Cruz dói. Mano, eu não preciso. Tá ok. Sim, eu também. Eu ia pagar. Sim, eu... Ah, baby, eu ia pagar. Oh, Deus. Isso é muito rápido. Sou fã. Ah, não. Aí, ó. Todo mundo vai ver que você paga comida pra gente, Vanessa. E eu pago mesmo. Sempre pago quando você faz as coisas pra mim. Nunca. Jamais. Quanto que deu isso aí, só pra gente saber? 24. Cacete. 24. Tudo isso. Caraca, olha o tamanho da sacola. Cheers. Thank you. 4? 3. Mano, chegou tudo. Não, eu acho que tá com fome, gente. Vai rápido pra casa. Você tá com fome, baby? Eu não. Relação estranha. Relação estranha. Realmente é, sim. Esse é um casal estranho. Não é um casal estranho? Ah, eu tô com fome. Eu também tô com fome. A gente tomou só café da manhã. O mais legal aqui é que você pede coca. Se não tiver, já manda um pepsi. Não tá nem aí, tá? É, eu falei coca. Ela, ok, pepsi. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou, ficou. Aí, ó. É bonita, né, gente? Essa é a Vanessa que eu conheço. Se você está feliz, ok, ok. Ele está fazendo uma coisa estranha de fome, né? Agora eu vou comer, que eu tô morrendo de fome, gente. Eu tava com a minha irmã no telefone com uma ligação horrível. E ela tava me passando a placa do carro dela. É muito difícil entender com esse ser humano me passando as informações. O que eu vou falar agora é uma história verídica, tá? Isso aconteceu, não é invenção. Placa do carro dela. Primeira letra. Ah, de amor. Ah, tá bom. Ah, amor. Segunda. E de inconstitucionalismo. Ai, pô, é. Foi você que falou essa palavra. E de inconstitucionalismo. Nem a inco, é inconstitucionalismo. Ô, Vanessa. Eu chorei de rir. Foi você que falou a E de inconstitucionalismo. É, não, não vem, não. Foi você que disse. Não. Nem tem E na minha placa. Inconstitucionalismo. Eu chorei esse dia, gente. Acho que eu nunca ri tanto na minha vida. Eu só queria a placa do carro. Era só tirar uma foto e me mandar por WhatsApp. Vai ela. Não, eu vou soletrar. Vai dar tudo certo. Tá, mas pra descontrair um pouco eles, vou fazer uma musiquinha. Você acha que os brasileiros são pessoas normais? Não. Não. É, essa parte vocês entenderam. Você que trabalha numa grande distribuidora de vendas online, no qual não poderemos falar o nome. Assim, você poderia passar uma informação pra gente, assim, o que você acha que tá vendendo mais? Uma coisa que eu não posso falar. Pode falar que é peru de plástico. Peru de plástico? Vários. É a coisa que mais vende é peru de plástico? Não, vende bastante. Uma coisa que tá vendendo muito que me assustou é teste de gravidez. Vai ter uma nova população, os bebês da quarentena. Porque, meu, é muito, você não tem noção, é muito teste de gravidez. E tá vendendo bastante também, mas que nem a cortar cabelo. Não quero nem ver essas pessoas na hora que abrir a porta e saírem dos seus carros. O meu vizinho parece um ovo. Ele raspou com um gilete. Tá brilhante, só que ele tem uma cabeça gorda e grande. Ficou horrível. E ele é magro e uma cabeça gorda e grande. Então, você já imaginou como que ficou, né? Tem gordura na família. Todo mundo batendo palma aqui, mano. É, hoje é quinta-feira. Hoje é o dia de bater palma pros key workers. É isso aí. Pra quem tá acompanhando a situação na Inglaterra, as coisas tão começando a voltar ao normal. Tá tudo reabrindo agora. Eu não sei exatamente, eu não tô acompanhando os números, eu vou ser bem sincero pra vocês. Ficar vendo os números, ficar acompanhando esse negócio, tava me deixando meio maluco. Então, faz um mês e meio que eu não vejo mais nada. Não, não, não. As coisas estão ficando melhor agora, certo? Sim, elas estão ficando melhor, sim. As pessoas estão começando de voltar ao trabalho. Nós temos eu, de voltar ao trabalho em breve. Muitas pessoas do meu lugar estão voltando. As reuniões sociais estão agora permitidas. Nós podemos ter barbecues, partidas, pessoas em torno. As coisas estão ficando melhor. Realmente? Podemos fazer barbecues agora? Claro que podemos, sim. Uhul, boa notícia. Com hambúrgueres. Não, hambúrgueres não é barbecues. Stop com essa coisa, ok? Não, hambúrgueres é barbecues. Isso é lindo. Pra quem não entendeu nada que ele falou, ele falou que as coisas estão começando a voltar ao normal, estão começando a voltar a trabalhar, que agora a gente pode sair e ver os amigos. Você pode encontrar o máximo de seis pessoas, certo? Seis pessoas, sim. Eles dizem, seja inteligente, continue fazendo o que você está fazendo, e se você se desce as mãos, todos sejam inteligentes, usem seu cérebro. É tudo bem. Exatamente. O que ele falou é, basicamente, sigam os passos de segurança, né? Lava a mão, passe um alquinho, seja esperto, né? Use o seu cérebro. É suficiente agora para nós pararmos de preocupar e voltar ao normal. Nós passamos o que nós passamos agora. Excelente. Beleza. Um monte de gente está perguntando pra mim, por que você não faz um TikTok, DK? Porque o TikTok é basicamente isso, ó. E ó a cara das pessoas normais. Você tem TikTok, né, Vanessa? Eu tenho. Tá na cara. Eu já sabia. Eu acho que eu ia fazer isso aí. Té. Não. Então é isso aí, esse foi o videozinho de hoje. Se você gostou, deixa aquele joinha. Comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês estão achando do video. E se não for inscrito no canal, por favor, clica no botãozinho de inscrever-se que tem aí embaixo. E faça parte da nossa família BR. Beleza? Tchau, tchau. E até o próximo video. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho